Todos os pratinhos acabam de brincar, acabam de brincar Os pijamas vão vestir e os dentes vão lavar Os pijamas vão vestir e os dentes vão lavar É que é esta hora, é hora de dormir É hora de dormir Mas ainda há tempo para uma história ouvir Mas ainda há tempo para uma história ouvir Pais, mães ou avós, a cama lhes vão dar A cama lhes vão dar Um beijo de boa noite e a luz aflegar Um beijo de boa noite e a luz aflegar Um beijo de boa noite e a luz aflegar